Olá, lindonas do meu canal! Tudo bem com vocês? Espero que todas sejam ótimas e maravilhosas, tá? Gente, como prometido, tá? Pra quem acompanha aqui o canal, sabe que eu fiz... Tem uma repaginada aqui no apartamento, né? Então, vou trazendo aqui um tour do meu apartamento Minha Casa Minha Vida, mas não é um tour completo, não, tá? É só da reforma que eu fiz aqui, tá? Dividi o apartamento, então vou tá trazendo pra vocês. Como eu prometi, já tem a parte 1 do vídeo que eu vou tá deixando aqui nos cards, no final, tá? Vou tá deixando pra vocês E vou tá deixando o link também abaixo pra vocês Então, gente, a mudança que eu fiz aqui no apartamento foi assim, né? Que esses apartamentos, quando a gente ganha... Ganha não, né? Quando eles saem, ganha. Ganha como se a gente não pagasse, né, meninas? Mas quando esses apartamentos, eles saem, eles não saem do jeito que a gente quer, né? Então, era tudo aberto. Pra quem acompanha aqui o canal, vou tá deixando aqui, tá? Pra quem acompanha, já sabe como era, né? Antes, né? Era tudo aberto Então, isso me incomodava muito, que chegava pessoas aqui Então, as crianças já iam lá pra dentro, da cozinha, pro meu banheiro, pro meu quarto, tá entendendo? E ficava tudo à vista, né? Quando a gente saía do banheiro, todo mundo via que o banheiro era de frente, tá? Isso me incomodava bastante, porque o banheiro era de frente pra sala, a porta, né? Então, isso me incomodava bastante Então, graças a Deus, eu consegui, fiz de uma maneira aqui, que graças a Deus deu certo E vou tá mostrando pra vocês agora, pra dividir esse apartamento, tá bom? Então, olha só, gente Antes vocês viram, né? É só a divisória, né? Mas olha só o que eu fiz, ó Deixa eu ir mais pra cá, assim, ó Tá entendendo ali? O trilho Coloquei uma porta, tá, meninas? Tá vendo? Gente, eu não sei se vai dar pra gravar direito assim, ó Mas olha só Ó Tá vendo? Eu vou mais pra lá Vou botar aqui pra vocês verem como ficou, tá bom? Ó O que que acontece? Fiz essa divisão aqui, ó Na sala Já existia essa paredezinha aqui Então, eu completei, tá? Completei Pra quem tá perguntando, quem quer saber Completei com gesso, tá bom? Fiz toda uma parede de gesso Vou tá mostrando aqui pra vocês E coloquei essa porta de correio Olha lá o trilho, tudo direitinho E dividi a sala aqui, ó A sala, né? Aí aqui Pra quem sabe, né? Quem acompanha aqui o canal Sabe que eu tenho loja de roupa aqui no quarto do apartamento, né? Então, aqui é meu escritóriozinho Onde eu trabalho Gravo meus vídeos É negócio da loja também Que eu atendo E ficou essa sala, gente Toda ampla aqui, ó Olha só pra isso, ó Toda ampla Tá vendo a sala? Quem chega aqui, né? Ó Tá vendo? Porque quando as pessoas chegavam aqui Aí já se deparavam Com o quarto Com a sala E se tiver Com a sala, não Com o banheiro Se tivesse tudo aberto Aí já havia banheiro E já havia O quarto Daqui, ó Já havia tudo Quem chegava aqui, entendeu? E agora não Agora não vê mais Porque Mantém E agora não vê mais Foi a tapioca que passou aqui Aí agora não vê mais, entendeu? Porque, ó Fechou aqui, ó Pode tá tudo aberto Tá reganhado ali Ninguém vê mais cozinha Ninguém vê mais banheiro Não vê mais nada Tá vendo? Tirou toda a visibilidade Gente, isso aqui foi maravilhoso É onde eles olhavam, ó Entendeu? Ó aqui a cozinha Aí, gente Desculpa eu tá gravando assim, tá? Porque eu quero Falar detalhe Pro detalhe Olha só o corredor Que ficou isso aqui, ó Ó o corredor Aí, ó o corredor Tá vendo? Porque não tinha essa divisão É o tamanho desse corredor, minha gente Que ficou Livre, 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 ó Mais de um metro de largura O corredor ficou Aí vocês me perguntam Jana É... Como é que se diz? Ficou ou não? É imprensado Ou como é que se diz? É... Como é que se diz? Tirou ou não o espaço? Não, gente Parece que foi um divisor de águas mesmo Porque é assim Tudo que eu dividi a parede É... A sala ficou bem mais ampla Bem mais ampla mesmo, tá meninas? Gente, eu tô morrendo de dor de cabeça Vocês não tem noção Ficou bem ampla Olha só pra isso, ó Tá vendo como a sala tá ampla? Ali tá as meninas que trabalham comigo, ó As manequins, tá? As maravilhosas Então pronto Não ficou nada, nada, nada É... Mais de um divisor Mas antes ficou uma maravilha Não ocupou espaço Essa parede Não ocupou espaço De forma nenhuma Até porque já existia uma parede aqui, né? Eu só fiz completar uma por outra, gente Tô com o cantador de cabeça Cantador de cabeça Vocês nem imaginam Não sei o que é isso, gente Depois que eu almocei Eu fiquei assim Não sei se é minha pressão Que tá alta ou não Vou tomar até um remedinho Uma golinha Pensão já vem na causa Então, meninas Foi isso Vocês gostaram? Olha só Comentem aqui, tá? Nos comentários Gente, ó Eu... É... Quando eu deixava as panelas aqui, ó Tá vendo as panelas aqui em cima? Então Quem chegava lá E via essas panelas aqui em cima Aí via esses pacuzinhos sujos Que eu não lavei ainda Que foi de meu almoço Que eu tô... Desde a hora que eu almocei Que eu tô morrendo de cabeça Isso me incomodava muito Aí chegava, via tudo Hum... Aí chegava, via tudo Se tinha roupa ali Estendida ali Eu tava vendo o estendedorzinho ali Quando o povo chegava Via tudo Aí via meu quarto E era aquela... Sem falar nas crianças, né? Que iam bagunçado, né? Ia mexer em tudo Aí pronto Aí isso pra mim foi maravilhoso Eu amei, ó Amei mesmo, gente Aí eu ainda vou colocar ali Naquela parede ali Eu vou colocar alguma coisa, né? Gente, me dê sugestões O que é que eu coloco ali? Comenta aqui, tá? O que vocês acham Que eu devo colocar ali Naquela paredezinha Porque assim Essa parede toda aqui Eu não posso ocupar Essa parte daqui, né? Porque a porta vem até... Deixa eu mostrar pra vocês Meninas Aí, ó Tá vendo? Até onde ela vem Aí só fica só Aqueles teitinhos ali Dá pra ver, né? Meninas, direitinho, né? Ó Aí ali eu acho Que eu vou colocar Uma moldura Daquelas que tem, né? Não sei se vocês sabem, né? Que existem umas molduras Que é adesivas, né? Que eu vou tá colocando lá Gente, eu amei, gente Eu quero que vocês comentem aí, tá? Então fica a dica Pra você que tem o seu apartamento E quer dividir aí Faz de... Como é o nome que eu fiz? De gesso Gente, eu fiz de gesso Por quê? Porque eu não tenho criança Pequena, né? Ela é... Como é se diger? Isso é um pouco fraco, né? A gente diz assim, né? Mas ela aguenta Só vai se acabar Se você... Como é que se diz? Jogar água Essas coisas, né? Mas como é só pra mim Então pronto Ninguém vai tá bagunçando Nem nada Até porque Quando chegar os filhos Das clientes aqui Que for fazer bagunça aqui Eu vou reclamar, gente Vou reclamar mesmo Pelo amor de Deus Então, gente Aí Foi isso E tô mantendo aqui, ó Aí Aqui fica tudo fechado Sabe? Aqui Não é calor, tá, gente? Pra quem pode perguntar Jana, não ficou quente não? Aí Não, não fica quente não Por quê? Porque tem a janela da loja Né? Eu mantenho ela aberta E Essa janelona aqui Que mantenho aberta também Que é onde fica as manequins, né? Então Não tem como ficar quente Porque o vento fica circulando E lá dentro Também não fica quente Lá na Como é que se diz? Lá na minha No meu quarto Porque também tem a janela do meu quarto Que é grande E tem a janela do banheiro Então não tem como ficar quente E como prometido, né? Meninas Que eu prometi pra vocês Prometi pra vocês Trazer a parte 2, né? Do vídeo do tour, né? Que foi quando eu tava fazendo aqui E agora eu trouxe o final, né? Finalizado, né? Gente, comente aqui Se vocês gostaram ou não, tá? Essa divisória que eu fiz aqui E eu ia fazer ela de... Como é que se diz? De madeira, sabe? Mas aí, gente Ia sair muito caro, tá? Muito caro mesmo Aí não cabia no meu orçamento Infelizmente não cabia no meu orçamento Então, eu peguei e fiz de gesso E... Como é que se diz? Saiu bastante mesmo Bem em conta mesmo de gesso Meu cabelo tá horrível, né? De gesso saiu em conta Porque assim Você olha assim, né? Você não dá nada Mas... É... Você olha assim Ah, foi de gesso, foi barato Não foi barato, tá? Meninas É... Se vocês querem saber o preço Comenta aqui É... Pergunte a mim, tá? Porque não veio só o gesso Veio o quê? Veio A parte do gesso, né? Eu contratei uma empresa, né? Aí foi o gesso Veio, colocou, né? A empresa já foi já com O serviço do rapaz, né? No caso Que se chama a mão de obra, né? Então, aí foi a mão de obra A gente tá dando... Deixa eu botar pra cá Pra ver se melhora aqui Pra falar com vocês Então, foi a mão de obra Do rapaz A mão de obra não A empresa, né? Contratei a empresa A empresa fez Já com o rapaz Que coloca, né? Que faz isso aí Pronto Aí, vixi Tô destruída a minha cara, né? Meninas Não sei porquê É... Como é que diz? A luz A luz que tá Oscilando Tá vendo? A iluminação E não é por conta dali não Tá, meninas? É porque eu tô Gravando E segurando aqui Aí fica oscilando A luz do vídeo Então, aí vem Aí teve o gesso, né? A empresa que eu contratei Aí teve Um rapaz que eu contratei também Pra pintar aqui, tá? Porque quando coloca o gesso Aí tem que... Como é que se diz? Passar um negócio Um produto Que é pra ele não amarelar Então, aí teve esse gesso Do rapaz Que eu tive que pagar, né? Pra... Como é que se diz? Pra pintar Pra passar esse produto E pra pintar Já foi outra parte Aí teve a tinta Que eu tive que comprar Esse produto As coisas de pintar, né? Já foi outra parte Aí teve também O que mais, meu Deus? É... Sim Aí teve a questão Também da porta, né? Que já é outro processo Entendeu, gente? E ainda falta, gente Eu vou colocar um puxador ali, ó Tá vendo? Ela tá sem Porque assim É... Como é que se diz? O puxador é o de menos, né? Então, como o dinheiro Tava pouco Então, não deu pra comprar ainda O puxador Mas eu vou comprar um puxador Daquele bem chiquezinho mesmo Bem arrumado Pra ficar bem bonitinho, né? Aí vou comprar ali Até que aqui em casa tem um Mas ele não... Nada a ver com a porta, entendeu? Então, aí tudo isso é gasto Aí você olha assim Nossa, foi barragem Ah, gesso é... Ah, fulano fez um negócio ali Foi de gesso, é barato, é? Vai olhar... Vai pra fazer Pra deixar tudo bonitinho Vai olhar quanto Quanto que a pessoa não gasta Aí teve a porta Aí teve a questão Das coisas de colocar na porta Que é a roda Como ela... É uma porta de correr, né? Então, tem a questão Do trilho Dessas coisas todinhas Entendeu? Das rodinhas Um monte de coisa Então, tudo isso E a mão de obra também Do macineiro, né? Porque esse tipo de serviço Quem faz É o macineiro É o mesmo rapaz Que faz os meus móveis aqui Inclusive, tô esperando ele fazer O móvel dali, ó Das meninas Pra menina ficar ali em cima Eu mandei fazer um móvelzinho Já faz tempo, né meninas? Que eu digo aqui a vocês Ele demora, sabe? Mas ele faz Top demais É por isso que vale a pena Esperar ele fazer No tempo dele, tá? Ele só faz no tempo dele Mas faz Então, meninas É... Teve todo esse esgacho Entendeu? E se fosse de madeira Como eu tava dizendo Tipo, uma divisória de madeira Ficaria bonito Legal também Mas o gasto ia ser Três vezes mais Que esse gasto Que eu tive aqui Imagina Assim Mesmo que eu não iria pintar Se fosse de madeira Mas o gasto seria bem Vocês sabem Como é serviço de macinaria Né, minha gente? É muito caro É... Na realidade Hoje em dia Tudo tá caro, né? E de macinaria Tá bem salgadozinho, né? E apesar Que esse rapaz Que ele faz as minhas coisas Ele não é uma pessoa carena, não Ele é ótimo Trabalha bem E o preço dele É um preço justo Muito justo O preço dele Então, pronto Aí eu resolvi Eu fiquei pensando E outra coisa também Ia demorar muito Se ele fosse fazer De... Que eu já tinha falado com ele Já tinha combinado Mandar todas as medidas Pra ele fazer De madeira, né? Ai... Eu falo demais Uma divisória de madeira Só que assim Ia demorar muito Ele demora bastante Aí eu tava apressada Não tem quando tem uma coisa Que tá ali incomodando E você quer Logo acabar com isso Aí foi isso que aconteceu Aí eu peguei Resolvi fazer de gesso Não me arrependi Gostei bastante Agora eu vou mandar Só... Fazer um rodapézinho ali, né? De... De cerâmica, né? Que tem que fazer tudo O rapaz não fez Porque ele não tinha Máquina pra cortar a cerâmica Aí eu vou mandar fazer Porque ele sabe, né? Que gesso não pode ver água, né? É... Como é que se diz? Aí pronto E na questão da pintura Você vê assim Ah, comprou só uma tinta E passou Não Porque tem o produto Que passa no gesso Para o gesso amarelado Tem a massa Tem a tinta Tem um monte de coisa, né? Gente Que a gente tem que comprar Então foram Bastantes gastos, tá? Se você quer um... Quer dizer... Saber... De alguma coisa Comente aqui Pode fazer a pergunta aqui Jana Foi quanto isso? Foi quanto aquilo? Babá, babá, entendeu? Comente aqui, tá? Nos comentários Sim, gente E como sempre, né? Eu tô sempre falando Nos meus vídeos, né? Que aqui Vou tá trazendo Um quadro novo aqui, tá? É... Indicando canais, tá bom? É... Indicando o seu canal No meu canal aqui, tá bom? Então Se você quer participar Deixa teu nome aqui Tá dizendo Jana, eu tenho um canal Divulga meu canal No teu canal, tá bom? É gratuito Não vai pagar nada, tá bom? Só que assim, gente Não me cobra não, tá? Que isso vai ser Quando eu me programar Quando eu me arrumar É... Aquele sistema Vai ser no meu tempo Como vocês sabem, né? Eu tenho uns probleminhas De saúde aí Que nem sempre Eu tô bem, né? Então, gente O vídeo de hoje Foi esse, tá? O tour pelo meu apartamento Minha casa, minha vida Como eu dividi O meu apartamento, tá bom? E vou tá deixando Nos cards, tá? A parte 1 Pra vocês verem Como era antes, né? Assim E deixar também O outro vídeo Que eu fiz Do começo da reforma Tá bom? Papai do céu Abençoa muito a vida de vocês E tchau Tchau!